Olá, boa noite, eu sou Caroline Blaut e já estamos de volta com o Governo Agora. O Banco Central acaba de divulgar a nova taxa Selic, decidida pelo Conselho de Política Monetária, o COPOM. A repórter Gabriela Noronha tem as informações ao vivo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Caroline, uma boa noite a todos. Olha, o comitê decidiu reduzir 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros, ou seja, com isso a Selic caiu de 6,5% para 6% por ano. Essa é a primeira redução dos juros desde março do ano passado. Por 10 vezes seguidas, essa taxa básica de juros foi mantida em 6,5% e agora foi reduzida. E também esse é o nível mais baixo de juros nos últimos 33 anos. A série histórica do COPOM começou em 1986. A Selic é o principal instrumento de política monetária usado pelo Banco Central para controlar a inflação. Quando a taxa sobe, os juros cobrados em financiamentos, empréstimos e no cartão ficam mais altos e isso desestimula o consumo, o que, por sua vez, estimula uma queda na inflação. Por outro lado, se a inflação está baixa e o Banco Central reduz os juros, isso barateia os empréstimos e estimula o consumo. A taxa básica de juros também influencia diretamente em aplicações financeiras, como a caderneta de poupança e investimentos em renda fixa. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Gabi. Boa noite. O desemprego no país teve queda de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. A população ocupada também cresceu na comparação com o mesmo período de 2018. E o número de trabalhadores com carteira assinada registrou a primeira alta desde 2014. O mercado de trabalho brasileiro mostra um avanço bastante expressivo em termos de volume de ocupação. A população ocupada cresceu no ano 2,6%. Esse é o maior resultado, a maior variação da série desde o início da pesquisa em 2012. O outro destaque que a PNAD contínua do IBGE traz é o aumento expressivo da carteira de trabalho na comparação trimestral. Depois de 20 trimestres, ou seja, depois de 5 anos, a carteira de trabalho volta a subir, mostrando um resultado bastante favorável no mercado de trabalho. O Brasil deu início hoje à negociação de um acordo comercial com os Estados Unidos. Com essa finalidade, o presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quarta-feira o secretário de comércio americano, Wilbur Roth Jr. A reunião durou pouco mais de meia hora. Segundo Bolsonaro, foram discutidas formas de aumentar a cooperação, o comércio e os investimentos entre os dois países. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também encontrou o americano. Segundo ele, a conversa seguiu a política do governo de abrir a economia para o mundo gradualmente. O ministro destaca que um dos assuntos discutidos foi o mercado da cana-de-açúcar e etanol. Eles têm interesse, por exemplo, em trazer o etanol para cá. E nós temos tecnologia flexível, que pega a cana-de-açúcar e faz ou o etanol ou o açúcar. Então, para a gente poder abrir, para eles entrarem com o etanol, que é muito bom para o Brasil, porque chega aqui com 30%, 40% mais barato do que o nosso etanol, mas por outro lado, a gente tem que usar a nossa tecnologia flexível e botar o açúcar lá. E aí eles têm um problema do açúcar lá. Então, eles têm que abrir espaço para o nosso açúcar para a gente poder abrir o espaço do etanol. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até a próxima.